Oi, Bersário! Como vocês estão? E aí? Hoje eu vim fazer muitas coisas legais com vocês, sabia? Porque nós vamos falar dos cinco sentidos. Nós vamos falar da nossa boquinha, do nosso nariz, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e das nossas mãozinhas. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos para tocar e os bracinhos bem cumpridos pra mamãe eu abraçar. E agora nós vamos falar sobre o nosso ouvido, que é a audição. Com os nossos ouvidos, a gente pode escutar um monte de som, não é? A gente ouve música, a gente ouve a mamãe falar com a gente. E agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês pra ver se vocês estão, ó, com ouvidinhos bem ligados. Vamos brincar? Eu quero saber se vocês sabem quem faz esse somzinho aqui, ó. E aí? Quem faz esse somzinho? Quem será? Inversário? Muito bem! É o cachorro! O cachorro que faz esse somzinho, né? Arrasaram! E esse somzinho aqui? Vamos ouvir? Pra ver quem faz esse somzinho? Olha só! Olha só! Quem faz esse somzinho? Inversário, me conta! Vamos ver quem é? É a galinha! Muito bem! Vamos ouvir quem faz esse somzinho? Quem faz esse somzinho? Quem faz esse somzinho? Quem será? Muito bem! Muito bem! É o gato que faz esse somzinho! Viu? Viu que legal, ó? Com o nosso ouvidinho, a gente escuta muitos sons! Viu que legal? Agora nós vamos falar dos olhinhos que nós usamos para ver as coisas. A gente vê que o céu é azul. Vocês estão vendo agora a tia Carol, não estão? Então, com os nossos olhinhos a gente vê as coisas, que é a visão. E agora nós vamos brincar de com os meus olhinhos eu vejo. Eu vou mostrar três coisas para vocês e vocês vão ter que dizer o que é, tá bom? Então, com os meus olhinhos eu vejo uma... O que é isso aqui? Uma galinha! Muito bem! Com os meus olhinhos eu vejo... Um gato! Um gatinho, né? Versário! Com os meus olhinhos eu vejo... Um... Cachorro! Muito bem! Viu? Com os nossos olhinhos a gente viu um cachorro, um gatinho e uma galinha. Viu, Versário? Como foi divertido! Agora aí na casa de vocês, vocês vão falar sobre o Tato, que são com as nossas mãozinhas, o paladar, que são com as nossas boquinhas e o olfato, que é com o nariz, ó! Onde a gente sente muitos cheirinhos. Com a mão a gente sente as coisas, com a boca, ó... Com a nossa língua a gente sente gostos e com o nariz a gente sente cheiros. Agora aí com a mamãe vocês vão fazer algumas atividades para falar sobre isso, tá bom? Combinado? Um beijo da Tia Carol e até logo, tá? Um beijo da Tia Carol e Tia Carol e Tia Carol e Tia Carol e Tia Carol. Combinado! Draio da Tia Carol e Tia Carol...